Olá, gente peregrina! Olá, gente membresina! Minuto bíblico! Último vídeo da série Amós 5, 25, 26. Depois eu vou gravar outros, quando eu adquirir outras bíblias. Mas nessa bateria aqui, esse é o último, Nova Tebe, uma bíblia pesada para chuchu. Mas tem aguentado o tranco. A Tebe não aguenta o tranco, não. Se você lê, ela desmonta. Mas essa aqui parece aguentar o tranco. Vamos ver. Esta aqui, Nova Tebe, ela é de 2020. É a terceira edição já, de 2020. Mas vende, bíblia vende, né? Muito bem. Vamos lá? Vamos ler Amós 5, 25, 26. A situação é a seguinte. Católicas, considerando as católicas. A Tebe levou nota 10, impecável. A Vozes levaria nota 10, impecável quanto, como a Tebe, mas levou nota 5 porque meteu lixo de ídolo lá. As outras, tudo 0 e 4. Então, só dá para dizer que foi aprovada com louvor. Mesmo a Tebe, a Vozes foi aprovada, mas na vergonha, apesar de que o trabalho técnico está impecável. O problema ali foi questão ética. E agora vamos avaliar a nova Tebe. A questão é, ela vai manter a boa tradução da Tebe ou vai se deixar influenciar pelas outras porcaria e estragar tudo? Vamos ver, vamos descobrir juntos. Não, olhe aí. Eu olho junto aqui com vocês. Acaso me apresentaste sacrifícios e oferendas no deserto? Durante 40 anos, casa de Israel. Mas carregastes, picute vosso rei, e que um vossas imagens, a estrela de vossos deuses, que fabricastes para vós. Perfeito, nota 10. Manteve a mesma tradução da Tebe. Perfeito, não tem o que ocorrer aqui, não. Vamos ver só a nota, né? Para ver o que a nota diz aqui. Tem duas notinhas. A primeira diz, esta pergunta, vocês me ofereceram sacrifício? Não significa que o culto de Israel no deserto estivesse isento de todo o sacrifício. Ele opõe o culto suntuoso de Betel ao despojamento dos anos do deserto. Não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. A nota A do verso 25, não vale muita coisa não, se é que vale alguma coisa. Agora vamos ver o 526. Texto provavelmente retocado por um copista que leu o nome de duas divindades. Está aí a nota lá da velha Tebe. Essa nota de cima aqui, eu não sei se é da velha Tebe, porque eu não me dei o trabalho de ler a nota da Tebe, eu nem sei se tem. Agora, a segunda nota, eu lia o texto da Tebe, a nota da Tebe, não acrescenta nada, não atrapalha nada, é floreio, que não ajuda muita coisa para entender, não, porque vejo que a nota aqui, o sujeito, não está falando que não presta ao culto, só está comparando com o culto de Betel. De onde raios ele tirou isso? Na cabeça dele, porque não está isso no texto. O texto está claro. Acaso vocês me ofereceram sacrifícios e oferendas no deserto durante 40 anos? Não. Não me ofereceram. Ponto. A pergunta foi, vocês me ofereceram todos os dias ou teve dia que não me ofereceu? Não. A pergunta é, ofereceu. A resposta é sim ou não. Não adianta vir com essas conversas pastoral, disfarçada de comentário bíblico, não, porque aí é bobagem. Vai estragar o excelente trabalho do texto. Vamos fechar aqui, sem que nenhuma Bíblia lida, tenha prestado atenção, que o ferendas no texto hebraico está no singular e não no plural. Ninguém respeitou isso. E o texto do verso 26 está perfeito. Carregaste sicute, vosso rei, eu não traduziria sicute, botaria tenda, a tenda do vosso rei, e que um, vossas imagens, eu não traduziria que um, botaria altar ou oratório ou estante, o altar das vossas imagens, a estrela de vossos deuses que fabricaste para vós. Pronto. Perfeito, irretocável, não foi premeditado fechar a série com uma nota 10, na verdade um duplo 10, tanto a Tebe quanto a nova Tebe, mas é bom que a gente traduz assim, que a gente encontre um texto traduzido certinho, afinal de contas, é para isso que a gente compra a Bíblia. Se a gente traduzisse, não precisaria comprar, né? Mas como a gente não traduz, tem que comprar. Aí vai comprar troço traduzido errado? Já que a gente compra, que seja a tradução correta. E a Tebe e a nova Tebe, a tradução está correta. Eu não faria como eles, eu não botaria Cicutic 1, mas a opção Cicutic 1 está na literatura, é justificável, pronto. Agora, o sentido não me venha com churumela, não. O sentido é, o texto está dizendo que no deserto, Israel não adorou Yavé, não prestou sacrifícios a Yavé, não fez oferenda a Yavé, mais aos deuses que eles mesmos fizeram. É isso que está dito. Não adianta tentar contornar. E não adianta traduzir certo e tentar contornar na nota. Vamos traduzir certo, parabéns Tebe, parabéns nova Tebe, mas não vamos dizer certo no texto e dizer na nota. Se você gostou, clique no joinha, deixe o seu comentário, compartilhe o vídeo com a sua rede de contatos, torne-se membro do Clube de Membros da Tenda do Necromante. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Até a próxima rodada de café. Não deixe de apoiar financeiramente o meu projeto de tradução da Bíblia, www.nossabiblialivre.com. E aí E aí E aí